O afastamento de Gustavo Santos da TVI foi revelado no início de setembro. João Montes foi oficializado como novo apresentador de querido, mudei a casa, no dia 8 de setembro, e na altura Gustavo Santos lamentou a forma como foi despedido depois de vários anos à frente do programa. Se eu mandasse, teria feito as coisas de outra maneira. Sei que não há imprescindíveis, mas há uma coisa chamada, humanidade, que parece ter-se esquecido nas grandes empresas. A TVI nem um, obrigado, me deu, nem um telefonema me fez. Só soube do meu afastamento pela Ana Cristina Antunes, da produtora Briskman, Entertainment, revelou na altura a flash. Agora, em entrevista à revista Nova Gente, o apresentador revela quem foi o responsável pela sua saída da estação. Essa decisão, segundo o que me foi dito pela Ana Cristina Antunes, produtora e decoradora do querido, foi uma deliberação exclusiva do Nuno Santos, revelando no entanto que não ficou recente e tocou o diretor-geral da estação. Na altura em que a notícia foi revelada, a imprensa apontou Cristina Ferreira como responsável pela saída do apresentador. Gustavo Santos esclarece, a Cristina Ferreira teve a humanidade de enviar-me uma mensagem a desejar-me sorte e a confirmar-me o que eu já sabia, ou seja, que não fora ela a tomar a decisão de me substituírem no programa. Já sobre o sucessor na condução do programa, Gustavo Santos acredita que João Montes necessitará de tempo, mas que será bem sucedido. Gustavo Santos deu uma entrevista devida a Manuel Luís Goxa que será exibida este sábado, Gustavo Santos numa conversa sem filtros. Este sábado, às 14h, com o arroba milgoxanaip de copas tudo está na infância. Escreveu Cristina Ferreira na legenda do vídeo de promoção. E aí